Que tal saber tudo sobre lipolade? Olá, aqui é o Dr. Rafael Freitas, e hoje iremos falar sobre um procedimento estético-cirúrgico que está na moda no Brasil, a lipolade. Mas antes disso, vou te convidar para se inscrever no canal e ficar de olho em minhas dicas de saúde natural, receitas, curiosidades, histórias de pacientes. É um canal de saúde diferente, divertido e com muito conteúdo sério. Lipolade é a sigla para lipoaspiração de alta definição. Ela é um tipo de lipoaspiração que já é famosa no Brasil há algumas décadas e consiste em retirar excesso de gordura através de uma cânula de alta sucção. É como se colocasse uma mangueirinha e fizesse tirar-se aquela gordura. Geralmente se faz no abdômen, e essa gordura que é retirada pode ser realocada no bumbum ou outro local do corpo para melhorar a aparência. Já a lipolade é a retirada de gordura para definir um grupo muscular. Ou seja, é geralmente feita em pessoas com peso normal, que malham, que já estão com o corpo bonito, mas querem deixá-lo ainda melhor em seus contornos. Nossos músculos quando estimulados por treinos de academia ficam maiores, mais fortes, mais bonitos, mas quando há um pouco de gorduras por cima deles, esse efeito não é visto. Sabe aqueles gomos em abdômen de muitas pessoas? Eles parecem porque o músculo está desenvolvido e porque não tem muita gordura tampando ele. A gordura funciona como uma cortina tampando o músculo bonitão que quer se aparecer. Se você pratica muita atividade aeróbica, correr, nadar, caminhar, você queima essa gordurinha abdominal. A lipolade faz esse efeito bem mais rápido, mas custa, tem alguns riscos e é doloroso no pós. Ela pode ser feita em abdômen e flanco, mais comum, lombar, costas, peitoral, braços e coxas. Muita gente se assusta quando alguém morre por algum procedimento estético, mas eles são bem raros, desde que feito por profissionais competentes. Doutor Rafael, quais os riscos da lipolade? Temos o hematoma, o risco anestésico, cicatriz feia, dano a alguma estrutura mais profunda, nervos, vasos sanguíneos, órgãos. Imagina que essa cânula entrou e chupou veia e algum órgão. Trombose. Toda cirurgia tem risco aumentado de trombose, que consiste na formação de um coágulo de sangue que pode se alojar nos vasos do pulmão, por exemplo, levando ao tromboembolismo pulmonar. Uma condição gravíssima que pode matar. A duração do procedimento é de aproximadamente 4 horas, porque precisa tirar gordura de locais mais chatos. A liponormal dura em média 2 horas. Os cuidados após o procedimento incluem o uso de cinta modeladora por 60 dias, meias de compressão elástica por 15 dias e sessões de drenagem linfática. E aí, tem coragem de encarar? Muito melhor fazer dietas e exercícios, com certeza. Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide!